E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, o tempo aqui na minha cidade tá lindo hoje. Tava um tempo de chuva, tava um tempo frio, ainda tá um pouco fresquinho, mas mano, chuva é um negócio que ninguém merece. Não dizer que ninguém merece, às vezes a chuva é bom, né mano? Tipo, é relaxante, principalmente naqueles dias assim que você não tem nada pra fazer. Eu não consegui gravar nos últimos um ou dois dias por conta da chuva. E agora, olha o tempo, que beleza. Eita, pega, tá azulzinho, rapaziada. Tá uma coisa linda, hein mano? Perfeito pra dar um rolê de XJ6. Olha a minha XJ aqui, ó, me esperando, né? Mano, e hoje eu vou dar um rolezão com ela, porque o assunto é o seguinte. Quando eu vou trocar de carro? Quando a Porsche Panamera aqui vai ser trocada por outro carro? Vocês sabem que eu acabei de pegar essa Porsche Panamera e a gente fez uma mudança nela que se tornou um carro novo, na minha opinião, né mano? Olha a cor dela, o jeito que tá agora, mano. Ela tá no cinza, né? Isso aqui é o Nardo Grey. E olha que coisa linda, rapaziada. Vocês acham que dá vontade de trocar isso aqui, mano? Não acham que dá vontade de vender? Mano, não dá, velho. Não dá vontade. Esse carro, ele é demais, mano. Além de ser econômico, ó. Ele é híbrido e, mano, será que eu vou trocar ele ou será que eu vou trocar de carro apenas, mano? Vou continuar com esse aqui. É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Porque, afinal, eu tô afim de lançar uma nave nova faz tempo. Eu gosto muito de ir nas lojas, ver o preço, negociar com os vendedores. E isso é uma parada que eu curto. Eu gosto de estar por dentro, eu gosto de saber quanto que tá valendo determinado carro. E isso faz eu ficar por dentro pra, no dia que eu for realizar uma conquista, eu não faça uma má escolha. Igual o meu carro aqui, mano. Eu jamais falo que a Porsche Panameira foi uma má escolha. Esse carro aqui, mano, ele tem me feito muito feliz, muito feliz mesmo. E pra ser sincero com vocês, eu tenho dó de vender ele, eu tenho dó de trocar ele. Eu, sendo sincero com vocês mesmo. Mas assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar sobre esse assunto nesse vídeo aqui. Em um motovlogzinho com a minha XJ. Já vamos dar uma ligada nela pra aquecer o motorzão, né? Ó, vamos dar uma ligadinha aqui pra na beira da piscina. É, já há vários dias sem andar nela. Vamos dar um acelero, mano. Vamos dar um acelero. E a XJ tá merecendo, hein? Bom, vamos sair daqui de casa. Já deixa o like nesse vídeo. Me segue lá no Instagram, que eu ando publicando muitos videozinhos curtos por lá. Aqui no YouTube também eu ando publicando. Então dá uma olhada aqui no meu canal, que tem vários videos legais aí pra vocês verem. E me segue também lá no TikTok, que é MikeMoraesOficial. Beleza, rapaziada? Bom, vamos sair daqui. O XJ tá semi do jeito. E bora que bora, moleque. Bora que bora. Partiu. Já faz vários dias aí que eu não ando na XJ. E essa é a hora de dar um acelero nela, hein, mano. E vamos falar sobre quando eu vou pegar meu carro novo. Ó, Panameira, velho. É, eu também tô pensando, né, mano. Será que não ter mais a Panameira seria agradável, rapaziada? O que vocês acham, hein? Me diz aí. Bom, vamos sair daqui de casa. Vamos que vamos. E, mano, quando que eu vou trocar de carro? Ou quando vai ter o carro novo? Esse ano ainda, rapaziada? Esse ano ainda? O negócio é o seguinte, mano. Eu confesso uma coisa pra vocês. Eu não sei se eu vou ter coragem de passar minha Porsche Panameira pra frente. O que vocês acham, mano? O que vocês fariam no meu lugar? Sério, mano. Porque, tipo, mano, a Panameira, velho, eu tô encantadão com ela. Tipo, é um mega carro, mano. É um carro, assim, do caramba, mano. Além de ser muito gostoso de andar, é bonito, corre pra caramba. Os vídeos aqui no canal com ele, eu sinto que vocês estão gostando bastante. Então, mano, eu penso que a Panameira dá pra ficar, né? Agora, quando exatamente eu vou trocar de carro? Mano, esse ano eu acho, hein, velho? Esse ano, não sei que carro novo pode vir. No lugar de qual, se vai ser da Panameira mesmo. Ou eu compro um carro novo, troco na Maroc, de repente, né? Maroc, ela não tem o valor de uma Porsche. Então, ela serve, assim, pra dar uma ajudinha ali pra comprar, né? Mas... Ainda vai faltar bastante pra um carro do mesmo valor. E eu não sei, tipo, se eu vou atrás de um carro milionário, um carro caro, né, rapaziada? É... Pode até... Dá pra comprar um carro, né? Pra poder andar, mas eu não sei se o sonho, por exemplo, da Ferrari tá tão próximo assim. Acho que eu devo ter que pegar mais um pouco, ralar mais um pouco. Pra daí a gente montar num carro que custa vários dígitos, né? E... Aguentar bancar ainda, né, rapaziada? Porque é um carro... Um carro caro, um carro super esportivo, né? PVA, seguro, é caríssimo. Então, tipo, tem tudo isso, mano. Tem tudo isso envolvido. Eu não sei, tá ligado? É... Mas a meta é essa, rapaziada. A meta é essa. Já pensei até em pegar uma outra moto também. Não sei se é uma boa ideia. Mas eu acho que, assim... A XJ já tá comigo há bastante tempo. E eu penso em fazer os motovlogs com outra moto. Arrumar uma outra moto pra gente poder gravar. Pra gente poder andar também, né? E no dia a dia, fazer as nossas coisas. Então, também fico nessa cruel dúvida, né? Eu ia até fazer um vídeo falando disso. Mas eu fiquei meio assim, porque tinha uma galera meio chateada, hein? Porque eu andava fazendo vídeo e não via as coisas pra comprar. E eu não entendi por que eu não posso viver pra comprar, tá? Mas... Será que eu dou ideia, mano? Uma moto nova, velho? Né? Porque, assim, velho... Tem muito conteúdo pra fazer aqui no canal ainda. Então, uma moto seria muito bem-vinda. Uma moto além da XJ. E um outro carro, mano. Né? Poxa, mano. Como eu queria, hein? Como eu queria que tivesse faça assim, rapaziada. Eu comprava tudo hoje, né? Comprava hoje. Chegava amanhã. De correio. XJão, mano. XJão já tá quase, mano... Aposentando, tio. Quero ver quantos KM tá a XJ, mano. 44.967. Ximari, hein? XJão aqui já rodou, hein, mano? 45.000, bem dizer, velho. É KM, hein, rapaziada. Eu peguei ela com... Nem lembro agora quantos quilômetros eu peguei a XJ, mano. Cara, ela tinha pouco. Ela tinha menos de 20.000, hein, rapaziada. Menos de 20 ou menos de 10. Agora vamos ver quem que é o maratonista do canal aí pra... Pra me lembrar, pra corrigir aí nos comentários. Quantos quilômetros eu peguei a minha XJ, mano? Caraca. Eu não vou lembrar, hein, mano. Não vou lembrar, até porque... Eu não lembro se meu primeiro vídeo com ela... Eu acho que nem apresentei a moto. Foi acelerando logo de começo já, né? Foi um vídeo indo na farmácia e tal, acelerando. Mano, eu acho que eu não falei disso. Mas deve dar pra ver aí nos vídeos, mano. Andou pra caramba, mano. Já fui pra todo lado com a XJ. Coitado da XJ, velho. Já levou o mútuo, já subiu em guincho. Já foi pra praia, já foi pra São Paulo, né? Agora... Porque se escapou só o cano dela aqui, as regras mudou muito. Tem medo da moto ser prejudicada, mano. Também, né, velho? Um ronco da bicha, fi. Um ronco dessa moto, meu irmão. Negócio é ensurdecedor, tio. O negócio é brabo, mano. Aí! Ah, louco! Aí! Nossa senhora! Jotão raiz, hein? Nossa, ainda esqueci o... Tampar a placa aqui dela. Ei, caramba! Aí dá ruim, não sabe porquê, hein, mano? Esqueceu o tampar a placa, Mike? Aí também, você também tá tirando, hein, Mike? Tá tirando, hein, Mike? Como que me esquece o tampar a placa, mano? Zero, vinte e um, hein, mano? Esqueci o tampar a placa, mano. Aquele dia eu tomei um esculacho por causa que eu esqueci o tampar a placa. Esqueci de novo. Ai, não! Aí, não, hein, tio? Por que você é desastrado assim, Mike? É muito desastre, rapaziada. Eu sou muito desastrado, ó. Não que esqueça o negócio, tio. Nossa senhora! Bom, vou fazer o seguinte, tio. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham de tudo aí que eu conversei com vocês hoje. Vou estar lendo nos comentários, né? Vai ter alguns aí que criticam bastante. Então, deixa sua crítica pra outra hora, meu amigo. E, bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu! E fui!